Se você ainda não escolheu o que usar neste fim de ano, a Outlet The Shoes tem um monte de novidades pra você, não é isso, Dri? Isso, muita opção agora pra esse ano novo. A gente tá apresentando agora os janelos injetados da Dumont que a gente trouxe também. Praia super bacana, né? Além das rasteiras com pedrarias que já tá chegando na loja pra também garantir a sua pra esse final de ano. Todo dia tem novidade nessa loja. Olha essas bolsinhas, gente, da Dumont. São super charmosas, várias cores. Todas em couro, Dri? Todas em couro, precinho maravilhoso. Agora essas aqui, as gladiadoras? Isso, tendência do verão 2015, são as gladiadoras em couro. A Outlet The Shoes tá com um estoque bem legal pra você garantir a sua. Não deixe de ter a sua gladiadora este ano novo. É isso aí, a Outlet The Shoes tem muita novidade. Não dá pra mostrar tudo aqui na televisão. Você tem que vir aqui na Outlet The Shoes e escolher o seu modelo. Onde fica a Outlet The Shoes, Dri? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. Telefone da loja? 3305-5770. Quer novidade pra entrar 2015 com o pé direito? Vem pra Outlet The Shoes. Espero você aqui na Outlet The Shoes. Corre pra cá. 2015 é aqui. Vem pra cá. Vem pra cá.